Meus amigos, tudo bem? Espero que bem. O que realmente está acontecendo com o mundo? Ultimamente estamos vendo um grande aumento nos eventos que sempre ocorreram, como é o caso de terremotos, mas também de eventos muito estranhos, é ou não é? São objetos não identificados, nuvens estranhas, raios estranhos, animais até mesmo estranhos, animais aparecendo mortos, corvos do nada aparecendo em várias cidades. Está estranho, não está? Muitos falam também sobre a inversão magnética em curso. Vale salientar também aqueles animais que eu já até fiz vídeo sobre, que ficam girando apenas, alguma coisa está mexendo no que é chamado o GPS deles, porque os animais são orientados, eles têm ali uma orientação e fala que está ligado também ao campo magnético da Terra. Em vários lugares do mundo foram registrados um comportamento totalmente anormal, como é o caso que apareceu primeiro lá na China, de várias ovelhas ficarem apenas girando em círculos lá, fica lá direto. Então, o que é que está acontecendo? Outros também falam sobre a interferência direta dos seres humanos que estaria provocando tudo isso. Mas ainda não temos uma resposta conclusiva. Fica aquele sentimento em muitas pessoas de que tem algo grande chegando. Me responda aqui nos comentários. Você também está se sentindo assim que esse ano ainda reserva um grande evento? Bom, no vídeo de hoje, vamos questionar alguns dos eventos estranhos que estão acontecendo. E a questão principal é deste vídeo. Quem ou o que está provocando tudo isso? Bom, já deixa aquele like no vídeo e se inscreva no canal, caso ainda não tenha feito. É muito importante. E se você está vendo no nosso Facebook, que está crescendo demais, muito obrigado a todos aí. Clica aí para seguir a página para não perder os próximos vídeos. Um recadinho aqui rápido para você que quer mudar a sua vida neste 2023. Você ficou sabendo que os bancos já estão anunciando uma recessão para este ano? Pois é. É melhor você se preparar aí da melhor forma possível e ter alternativas. É por isso que eu trouxe essa oportunidade para você. Sabia que existe uma área no Brasil que está implorando por profissionais? Essa é a área da perícia, pessoal. Só em São Paulo são mais de 5 mil casos parados por falta de perito. Imagina só a quantidade que existe no Brasil. Agora você imagina o tanto de oportunidades que existe nessa área da perícia. Só para você ter uma ideia, a hora do perito custa R$ 510. E hoje o meu amigo Danilo, que é perito e forma peritos, sem precisar ter uma faculdade e sequer um concurso público. Veio aqui só para falar com você. Eu também não sabia que dava para ser perito sem faculdade e concurso, mas é possível. E no final desse vídeo aqui, o próprio Danilo, meu amigo que é perito, vai te ensinar isso. Bom, existe uma crescente preocupação entre os residentes dos Estados Unidos devido ao surgimento de balões não identificados no céu. Recentemente aconteceu muito isso. Vocês viram? Isso tem se espalhado por vários lugares do mundo, gente. Veja esse vídeo que os moradores do Michigan compartilharam. Aparentemente, não existe uma fonte de onde está vindo essa luz estranha. Os moradores ficaram muito assustados. O céu fica piscando em uma coloração avermelhada inicialmente e logo depois um pouco azulada. É muito estranho, né, gente? Aqui na minha região, em São Paulo, eu tenho observado, e eu acredito que muitos também, o pessoal do Rio de Janeiro também, muitos eventos desse estranho envolvendo o clima, por exemplo. Chuva, como nós não víamos há muito tempo. É aqui desde, por exemplo, de outubro do ano passado, a chuva não dá um tempo. É um dia após o outro. Só que de uma forma muito mais forte do que caía antes, gente. Aqui eu posso falar do que eu estou sentindo na pele aqui, tá? Do que eu estou vendo, do que eu estou observando. Um vento forte também, como não vi aqui acontecer no ano passado também. E você for até no meu Instagram, tem vídeo lá. Quando foi ali, nem um mês, acho que depois do falecimento do meu pai, também bateu um vento aqui muito forte, como nunca tinha batido, e levou até todas as telhas aqui. Então nós estamos vendo que muitos eventos envolvendo essa questão até do clima estão acontecendo, que são muito estranhos. Olha essa chuva agora também que aconteceu na Baixada, no litoral de São Paulo. Algo que era para muitos meses, caiu em um dia. Então realmente tem alguma coisa acontecendo, é ou não é? Bom, mas não para só por aí. Já lá no Nebraska, o céu também ficou piscando de uma forma estranha. Muitos poderiam dizer que se trata de uma tempestade comum chegando. Mas além da forma estranha como o céu ficou piscando, é possível observar também um objeto ali, muito estranho no meio daquela luz. Isso me lembrou de imediato aquele filme do Tom Cruise, eu gosto muito de filme. Aquele chamado A Guerra dos Mundos. O filme trata sobre uma invasão alienígena. E quando tudo começa, parece uma tempestade magnética e de repente começaram a surgir os objetos no céu e também na terra. Mas veja o vídeo e tire as suas conclusões. Alguns dizem se tratar de um objeto no céu, é um objeto muito estranho. Outros dizem, poxa, parece até um inseto ali na frente da câmera. Também acontece esses enganos. Mas está acontecendo ali realmente umas luzes muito estranhas. De repente, para ver ali um objeto no céu. Veja o vídeo. Bom, agora que você viu, uma outra imagem também viralizou na internet, onde não foram flashes estranhos que apareceram, mas algo parecido com um grande objeto. E deste objeto, saindo alguma coisa que ninguém soube identificar o que é. Tá certo? Você vê ali que tem parece três linhas, né? Ficaram ali saindo deste grande objeto. Só que na imagem, também é possível observar outros objetos menores ali. E uma técnica foi utilizada nesta imagem, que deixa até um pouco de relevo sobre objetos que estão nela. Vale salientar, gente, que antes do mortal terremoto que aconteceu na Turquia, tirando mais de 45 mil vidas, infelizmente, vários flashes e coisas estranhas foram vistas no céu. Talvez este foi o terremoto mais mortal que atingiu a região em séculos. Veja este primeiro vídeo de uma reportagem da região. Foi amplamente compartilhado nas redes sociais. E é possível ver uma grande sequência de flashes no céu da Turquia. Você viu aí? Que estranho. Muito estranho, né? Bom, mas tem outros tantos vídeos. Eu separei aqui mais um. Tem um outro vídeo que mostra, bem no momento do tremor, o céu piscando demais. E as pessoas realmente ficam assustadas. Porque além do tremor, olha para o céu e de repente está tudo piscando muito. Veja este vídeo. Bom, realmente, muito estranho, não é, gente? Realmente algo assim assustador. Bom, nas semanas que passaram aqui recentes, um outro vídeo muito estranho movimentou a internet. Foi motivo até de matérias em grandes portais de internet do Brasil e do mundo. É de algo realmente misterioso que apareceu no céu de Sydney, na Austrália. Muitos ficaram assustados e preocupados sobre o que poderia ser aquilo ou que talvez poderia ser um prenúncio de algum evento grande que estaria chegando, assim como aconteceu na Turquia. Quem lembra aí, após aparecer aquela nuvem muito estranha, ficou associado. As pessoas associaram automaticamente, como se fosse uma espécie de um aviso, aquela nuvem que semanas antes do terremoto, ela apareceu. Bom, neste caso, foi visto aí por muitas pessoas, uma massa escura e muito estranha no céu. Alguns chegaram a comparar até com aquele dementador, que é uma criatura assustadora do universo Harry Potter, que suga a felicidade das pessoas que se aproximam dele, já viu? De acordo com Yahoo News Austrália, o especialista Mark Sight, da Escola da Terra, Atmosfera e Meio Ambiente da Universidade de Monash, identificou o fenômeno como uma nuvem escudo, chamada também de panos, caracterizada por uma aparência rala e fraturada. Bom, veja o vídeo. Música Bom, meus amigos, estes são apenas alguns dos exemplos estranhos que eu trouxe aqui para vocês, que estão aparecendo pelos céus do mundo todo. Tem muito mais. Agora, a todo momento, tem um vídeo novo mostrando algum evento estranho. Se olharmos para outras situações que estão acontecendo pelo mundo, veremos que tem algo muito errado acontecendo, pois são desde grandes secas, nevascas absurdas que estão acontecendo, rios secando, como é o caso do próprio rio Eufrates, o mar recuando em vários lugares, como aconteceu recentemente, por exemplo, no Mar Mediterrâneo, ou em Veneza, que secou agora. Vocês viram isso? Os canais estão secos? Está estranho, não tá? Nós vimos também meteoros caindo com uma incidência bem maior do que costume e até acontecendo no Brasil. Então, realmente, coisas que estão chamando a atenção de todo mundo. Bom, o intuito deste vídeo aqui é levantar o questionamento sobre o que realmente está acontecendo. Mas e aí, alguma ideia? Bom, deixa aqui nos comentários a sua opinião e se você deseja mais vídeos como este aqui. Este ano, eu estou diversificando bem os assuntos aqui no canal, então eu espero que vocês gostem. Quer deixar a sua ideia também de vídeos, de conteúdo? Deixa no comentário também. Questionar é sempre bom. Agora fique aí com o meu amigo Danilo, que vai lhe apresentar essa oportunidade incrível de você poder mudar de vida com essa nova profissão para 2023. Então aproveite. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no canal do meu amigo Renato Barros e eu estou trazendo uma grande oportunidade para vocês. Imagina só você ganhando R$490,00 por hora trabalhada. Essa é a profissão que está implorando por novos profissionais hoje no Brasil. E olha, eu não estou exagerando não, viu? Só em São Paulo são mais de 5 mil processos parados por falta de profissionais. Imagina só no Brasil. Inclusive você pode se tornar um deles sem ter que prestar concurso público, sem ter que ter uma faculdade específica ou passar por muita burocracia. Aí você me pergunta, mas professor, que área que é essa que eu quero conhecer? Vamos lá. Essa é a área da perícia e da investigação profissional. E é exatamente o que eu vou ensinar na nossa imersão 100% online, 100% gratuita, a Semana da Perícia e da Investigação Profissional. Será o passo a passo de como você realmente se tornar oficialmente um perito ou investigador profissional. E só lembrando, sem você precisar prestar concurso público, você tem que ter uma faculdade específica ou passar por toda a burocracia e ainda ser muito bem remunerado. A imersão vai começar nos próximos dias. Então se você quer realmente participar desse evento 100% online e 100% gratuito, é só você clicar no link que vai estar na descrição e garantir a sua vaga. Um forte abraço do professor Danilo Peleji. Te vejo lá.